Salve galera, beleza? Tô de volta com mais um vídeo aqui no canal e hoje eu quero voltar a falar pra vocês do RPG da Marvelous, o Farmagia. Eu já tinha feito um vídeo aqui no canal sobre o jogo duas semanas atrás e agora no Nintendo Direct a gente ganhou mais informações. Novamente eu quero lembrá-los que esse jogo da Marvelous vai ter os designs de personagens feito pelo autor Hiro Mashima, que é o autor de Eden Zero, Fairy Tail e Heavy Master. Na história a gente vai acompanhar três amigos de infância, o protagonista Tem, com suas amigas de infância Shika e Arche. E a história do jogo é o seguinte galera, no mundo de felicidade, agricultores conhecidos como Farmagia criam e comandam monstros. Eles vivem em harmonia sob o olhar atento do Magus Diluculum. Uma paz enorme durou por muito tempo até a morte do mago. E depois de sua morte começaram a aparecer pessoas que procuravam usar os monstros para tomar o poder para si próprios. E toda essa invasão dos vilões do jogo tentando pegar os monstros acaba forçando o protagonista e suas amigas a se defenderem. E então durante a história o Tem terá que cultivar e comandar um exército de monstros enquanto exploram as terras traiçoeiras de felicidade. Em busca de recursos valiosos para melhorar sua fazenda de monstros. E à medida que ele melhorar suas habilidades, a fazenda também vai melhorar. Dando acesso a mais monstros para ajudá-lo em sua luta pela liberdade. O jogo está marcado para sair no dia 1 de novembro de 2024. O maior problema que eu vi até agora aqui gente, é que o jogo vai sair para Playstation 5, PC e Nintendo Switch. O jogo não vai sair para o Play 4. E isso é bizarro porque se roda no Nintendo Switch, roda no Playstation 4. E outra, também não vai sair para a galera do Xbox. Eu sei que a Marvelous não é de lançar jogo para o Xbox, mas caramba cara, estamos em 2024 e isso continua acontecendo véi. E sobre legendas em português, sinceramente não sejam esperançosos. Eu tenho certeza que esse jogo não vai ter. Então é por isso que eu nem estou comentando aqui. Já que é um jogo extremamente nichado. Mas mano, sair para o Nintendo Switch e não para o Playstation 4 é sacanagem véi. Se eu por acaso conseguir esse jogo aqui, eu vou ter que jogar no PC. Porque eu não tenho o Playstation 5 como vocês sabem. Mas acredito que é bem óbvio para todo mundo que está vendo esse vídeo aqui, que o jogo não é lá pesado, adulta, gráfico, realista e não é algo que não rodaria no Playstation 4. E da forma mais sutil possível, estão fazendo os jogadores a migrarem para a nova geração. Mesmo que com jogos que rodem nos consoles anteriores. Bizarro cara. Essa é a maior prova que essa nova geração não era para ter acontecido ainda. E bom galera, de qualquer forma eu estou ansioso para o jogo, porque eu gosto dos designs do Hiru Mashima. O jogo conseguiu me chamar a atenção, acho que eu nunca joguei algo desse tipo aí. Focado em fazenda de monstros cara. Então eu já sei que eu vou jogar o jogo não esperando um enredo nível Final Fantasy da vida. Mas parece bem divertido, pelo menos na minha visão. Obviamente não é nada inovador, mas para mim parece muito divertido. É um action RPG com farm de fazenda de monstros. Misturado com os designs muito fodas do Hiru Mashima. Vamos ver o que vai sair disso aí. Detalhe que também foi anunciado um anime de Farmagia. Só não deram data, mas anunciaram também provavelmente para ajudar a hypar o jogo e pegar mais marketing para ele também. Bom galera, é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Muito obrigado para quem assistiu até aqui. Eu vou estar deixando rolando aqui para vocês o trailer no final, tá bom? Espero que vocês gostem. Valeu. Até a próxima aí. Tchau, tchau. 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 Meu predecessor, muitos de nós perdemos nosso caminho. Disciplina-se e segui-me! Eu vou ser nosso mundo em um grande paraíso! Existem os governadores opressivos. E aqueles que estão contra eles... Gláza's intenções são cruzadas. Ele planeja criar uma classe governadora através do processo de eliminação. Eu não vou permitir isso acontecer. A história de amigas e rebelião começa agora. O Underworld. Felizidão. A world onde as pessoas e monstros coexistem em harmonia. Aqui, os agricultores que criam e comandam monstros são conhecidas como farmagia. Os monstertamores servem como as pilares da sociedade. Você vai ter seu campo. E libera Felizidão. Offer up your flesh. Frustrate yourselves before my beauty. A power of a reaper! If you want to protect something, you're going to fight for it! Let the melody of madness ring! I shall show them the folly of their insurrection. They shall learn the hard ways. Stop right there, Gláza! That's as far as you're going to go! Then I want no part of it! I'm begging you! Come back to us! Command legions of monsters and become a farmagia. Coming November 1st. Pre-order today. Wrap your friends. cé. É! Go above me! Seu fogal amor